Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos estar vendo agora a nossa aula de número 13, na página 204, capítulo 8. Eu vou fazer uma explicação para vocês, continuando a matéria sobre o Teorema de Tales. Na sequência, eu vou passar um exercício, alguns exercícios, para que vocês possam estar colocando em prática um pouco mais sobre esse teorema. O exercício eu resolvi do número 2, página 204. 4. Considere R paralela a S paralela a T e X mais Y é igual a 9. Ou seja, o valor que você descobri para X mais o valor do Y, somando as duas incógnitas que você vai estar descobrindo, vai ter que dar 9. Determine os valores de X e de Y. Então, você tem alguns dados do exercício, você vai estar aproveitando o enunciado que ele trouxe para descobrir o valor das nossas duas incógnitas. Dados do exercício para depois estar resolvendo ele, então. Primeiro passo, nós temos a nossa reta R, a reta S e a reta T, que elas são paralelas. E dentro desse feixe de retas paralelas, nós temos as duas transversais, que estão com as representadas aqui pela cor de remíde. Então, como elas não, as transversais, elas não estão se cruzando dentro do feixe de retas paralelas, é simples, é como se fosse a conta já estar pronta, né? Os segmentos já são proporcionais sem você pegar cruzado, né? Lembrando da nossa última aula. Então, como é que você vai montar, ó? X está para 6, assim como o Y está para 4. Vai ficar assim, ó. X está para 6, assim como o Y está para 4. O exemplo número 2 está aqui. Lembrando que o exercício trouxe para a gente que a soma de X mais Y é igual a 9. Então, construindo o exercício aqui, a resolução, X está para 6. Aplicando o teorema de 3, assim como o Y está para 4. Multiplicando o cruzado aqui e resolvendo, podem eu estar observando que a gente está com duas incógnitas. Nós temos a incógnita X e temos a incógnita Y, tá? Então, não tem como resolver um exercício igual a esse, tá? 4 vezes X, 4X, 6 vezes Y, 6Y. Não vai chegar em lugar algum aqui. Por isso que você tem que voltar no enunciado do exercício e fazer a seguinte observação. Vamos isolar uma dessas duas incógnitas, ou X ou Y. Eu vou escolher isolar o valor de X. Vai mudar se você isolar o Y? Não. Então, vou deixar o X do lado esquerdo bem sozinho. O 9 já estava aqui, ele permanece. O Y está somando. O inverso da adição é a subtração. Pronto, isolamos. Então, eu sei que o meu X, ele vale exatamente 9 menos Y. Então, o que eu vou estar fazendo? No lugar do X, eu vou substituir por 9 menos Y. Lá no nosso exercício que a gente acabou de... Aqui, ó. Embaixo. Quem quiser, logo no começo, colocar aqui, não tem problema. Aplicando a teoria, mas... Resolvendo as proporções, vai resultar em 4X igual a 6Y. Então, eu coloquei aqui pro lado, vai ficar mais fácil a resolução. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o valor do X aqui em cima, que você acabou de isolar, e vai substituir no lugar do X aqui. Quem quiser substituir aqui e resolver, vai dar na mesma, tá? Então, eu só coloquei pro lado pra gente conseguir substituir aqui. Então, vai ficar assim. O 4 que já estava, vezes o valor do nosso X, que é 9 menos Y. Igual a 6Y, que também nós já tínhamos. Aí, aqui você vai estar resolvendo a distributiva, o famoso chuveirinho. Vai isolar e vai descobrir o valor do nosso Y. resolvendo aqui a nossa distributiva, isolando o valor, descobrimos que nosso Y vale 3,6, certo? O que que nós podemos fazer agora? Como eu preciso descobrir o valor do Y e o valor do X, aí você volta lá no comecinho do exercício. Não fala que o X é igual a 9 menos Y? Então, eu sei que o X é igual a 9 menos o Y. Você acabou de descobrir que o valor do Y vale 3,6, então você substitui aqui e subtrai do 9, né? Então, vai ficar 9 menos o valor do Y que você acabou de descobrir, 3,6. Logo, o valor do teu X será de 5,4. Na página 204, bem no finalzinho, vai ter um texto, matemática em questão, que eu gostaria de que vocês fizessem a leitura com bastante cuidado, bastante observação, porque vai mostrar para vocês o motivo pelo qual estudamos o Teorema de Tales. É um teorema bem importante em grandes áreas, principalmente aqui ele vai estar comentando para vocês a questão do uso desse método por dentistas, tá? Então, assim, a atividade de vocês, vocês não terão de tarefa, então, conceito em fazer a leitura, que é fundamental a gente ter um bom conhecimento. E eu vou deixar para vocês também alguns exercícios que vocês vão estar desenvolvendo e postando lá no Ava. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no horário do nosso chat. Abraços e bons estudos!